A Vila do João e a Vila dos Pinheiros foram bloqueados por carros e representantes da Força Nacional. Forças especiais da Polícia Militar, Polícia Federal e Exército também estão no local. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que duas pessoas suspeitas do ataque já foram identificadas. Nós já estamos, não só com as nossas forças de inteligência, identificando as pessoas. Duas pessoas já foram identificadas e nós vamos atuar para prender essas pessoas rapidamente. A ocupação ocorreu depois que um carro da Força Nacional foi atacado nessa quarta-feira. Três militares entraram por engano na Vila do João, uma comunidade que enfrenta problemas com traficantes. O soldado Hélio Andrade foi atingido na cabeça por um tiro de fuzil. Ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho e passou por uma cirurgia de 4 horas e meia durante a madrugada. De acordo com o hospital, o estado de saúde do soldado é grave.